São tantas lágrimas, lágrimas saindo do cunha, com solução e mumunha, ele então se despediu. São tantas lágrimas, lágrimas saindo do cunha, com solução e mumunha, ele então se despediu. Ai que dor, que injustiça, deve ter sido catiça de quem não gosta de bens. Um sujeito tão decente, tão honesto e temente, tenho certeza é inocente. Que dinheiro é aquele, essa conta não é dele, não há prova de evasão. Usufrutuário da verdade, beneficiário da razão. O senhor há de voltar, comigo pode contar, mas não esqueço meu quinhão. São tantas lágrimas, lágrimas saindo do cunha, com solução e mumunha, ele então se despediu. São tantas lágrimas, lágrimas saindo do cunha, com solução e mumunha, ele então se despediu. Amém. Amém.